Fala aí galera, beleza que tá lá aqui, e vem mais um vídeo, dessa vez galera, um vídeo aqui diferente, tô com o Léo, e aí gente? Só o Léo, e tô com a Lara aqui, não, dos meus tá gravando, tô com o Léo e tô com a Lara, enfim galera, hoje a gente veio aqui na casa, e hoje tá tarde pra caramba galera, a gente chegou aqui, tá mó problema, quase, quase pisou no tronco aí, a gente chegou aqui, que hora, sabe? Quase meia leite, acho que já é ainda, enfim galera, eu já deixei aberto aqui, porém eu tô ainda na tringa pra entrar, porque a gente tava ouvindo barulho, vamos lá, gente, meia, eu ia te falar isso daí agora, galera, dessa vez só veio eu, o Léo, ela, aqui, ela, Léo, 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 acho que é a cadeira, é a cadeira, e dessa vez galera, a gente esqueceu a lanterna, né, então meio que molhou, né, molhou não, lascou, que parece, que parece, calma, calma, você ouviu, Léo, mano, você tá sentindo esse cheiro, meio de queimado, sei lá, eu, nossa, fazia um tempinho, galera, que eu não vinha pra cá, eu estudei, veio lá de baixo, enfim, galera, só veio eu, Léo e a Lara hoje, né, por quê? O Felps não quis vir, por conta de ir embora e não cadê no carro, né, Léo? A gente dá um giro aqui, de sempre ir, por quê? Vai eu, vai eu, a Lara, na frente, o Léo vai atrás do porta-mala, não é não, Léo? Sempre fui. O Léo vai atrás do porta-mala, enfim, galera, daí o Felps não quis vir, né, não dava pra ele vir, na verdade eu até coloquei a hipótese dele vir e voltar a pé com o Léo, né, o Léo fazia a companhia pra ele, Porém, ele não quis, o Matheus tá na casa da namorada dele, então, mano, ferrou, né, ferrou, só teve que vir eu e o Léo mesmo. Sempre esse clima estranho, vai lá na frente, Léo, vamos nos quartos, primeiro lançar, vamos, e aí? Vamos, primeiro nos corta. Uma coisa estranha, galera, é que a gente me filmou, a gente não achou a última chave, né, deixa eu ver isso aqui. Tinha uma chave que eu subiu agora, eu não lembro onde eu coloquei, mano, uma chave bizarra, torta, assim, ó, tortão, isso daqui é tomado aqui na casa, olha aqui, galera, olha aqui, olha aqui, isso aqui a gente descobriu de onde que é, é lá no salão de festa. Sério? Sim, é lá no salão de festa, essa aqui, essa daqui a gente não achou, galera, essa chave torta meio que queimada, olha isso, meio que queimada essa chave. Queimada, mas a gente não achou. Enfim, galera, vamos entrar aqui, eu sinto e gosto desse primeiro vídeo, tá entrando primeiro na casa e mostrando, né, porque sempre tem alguma coisa diferente aqui. E hoje o negócio diferente é que essa porta já tá aberta. Legal, eu não abri. Vamos primeiro nos quartos, vamos fazer de frente, ao invés de já entrar direto na sala, vamos pelos quartos. Eu escutei também, eu já até gelei aqui já. Ah, mas às vezes é porque a gente começa a falar muito da rua. Aí faz eco. É. Mas enfim, vamos passar por aqui, ó. Bom, a minha cima tá fechada. É verdade, milagre. Não, não é mesmo. Uma coisa diferente. Mano, eu nunca entrei aqui, é a primeira vez que eu vou realmente entrar. Eu vou dar umas olhadas aqui. Caraca, a porta, mano, aqui, fechou. Foi a porta. Foi essa porta aí que fechou, mano. Mano, tá batendo ainda. Tá batendo. Tem alguém batendo lá, mano. Tem alguém batendo lá. Galera. Ô, Léo. Oi. O que mais não foi essa? Então, primeiro fechou essa porta e depois começou a batendo baixo. Faz exato, só uma semana que eu não venho pra cá, né? Nem eu, nem o Léo, nem ninguém, né? Fazer tempo. Já faz mais de uma semana. Cuidado, mano. O que foi isso? Não vai ter um susto. Não, não. A gente não pode ficar aqui. Tem que sair. Cuidado, mano. Cuidado. Foi essa porta que fechou. Tá com essa? Aham. Tô. Tô. Ó. Foi lá de baixo. Beleza. Quando mexe essa porta, mexe outro lugar, ó. Que bizarro, mano. Isso, mano, que a gente ouve um barulho. Quando abre uma porta, ouve outro, ela é... Nossa, dá... Você viu isso? Dá até um bug. Você acha que é nenhum outro lugar e é aqui. Nossa, mano. Que bizarro. Cuidado, cuidado, mano. Sim, tô segurando. Ah, porque tem... Tem aquelas roupas aí. Daqui eu ganho nem pra mexer isso aí. Sabe aquelas roupas do menino lá que a gente achou no túmulo? Sim. Nossa, qual foi? Mãe. Nossa, cara, que negócio estranho. Qual é o dos partos aí, galera? Mano, eu não sei porquê, mas eu sim preciso. Vamos com esse quarto aqui. Eu sempre preciso, nunca, esse quarto. Mas eu tinha pra dar isso. Esse quarto, não dá, eu tenho um quarto. Ai, esse quarto eu fui bem. Ótimo. É, daqui não dá pra sentir muito. Nossa, como não? Nossa. Agora sim. Por que o formário desse tipo de gente, um dos outros? Ele é todo branco. Será que é porque é um quarto de alguma criança? Mas é... Tem uns filhos aí. Tá, tá? Tem um garbito. A gente nunca parou pra... Pra ver o que tem aí dentro. E se não abre? Não abre? Puxa, tenta abrir do outro lado. Vamos investigar isso no outro vídeo. Pode ser. Só que não abre. Pode ver se não abre. Não, realmente. Você tá forçando. Não, a galera tá vendo. Não abre. Tá duro. Literalmente. Esse daqui você viu, ó. É uma vez de boa. Esse aí tá durão. Durão, 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 durão. O que é lá, você? Dá pra ouvir o barulho, irmão? Não. Tá muito ruim pra briga. Acho que a gente vai ter que enfiar alguma coisa aí, velho. É, e ele tá... É. Vou deixar pro vídeo, galera. Deixa lá, deixa lá. Sim, lá. Vai ter alguma coisa aqui. Vamos. Esse quarto já foi. Esse daqui, rapidão, tem nada, né? Dou. Olha, esse aqui parece que agora tá mais calmo. Será que a gente viu um negócio de muito óleo aí, né? Olha onde isso. Só um pouco. Meu amor. Por que tão longo, só seis, do lado? Lá, do lado de fora. Oi. Caramba. Como é que eu tenho? Vai ter de um su... Mano. O que é que é essa? Oxi. Isso aqui não, né? Mano. Mano. Eita. O que é essa aqui? Não, para aí. Para aí. O que é isso? É alguém triste? Não. O cara é triste. Um cara com a mão pra cima. Peraí, que merda é essa? Parece que é uma floresta. É árvore? Isso aqui é um nuvem. Árvore? É, tem... É árvore? Tem um ar. 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 Eu acho que é novo. É... Esse é novo. E aqui embaixo, sei lá, tá muito estranho. Não é. São troncos de árvore. Isso é sangue. Troncos de árvore, as folhas. Aqui, um cara com o cabelo... A máscara, velho. Do... O boneco. O boneco lá? Doido? Mas por que é essa parte embaixo? É isso aí. Não, credo. Poxa, mano. Mano, gente. Tá fresco demais, mano. Eu acho que é fogo. É fogo, essa vida. Olha o Diogo. Que bizarro. Queimando um cara na mata. Por que tem aquele A? Tem uma letra A. Mano, tá muito estranho isso. Enfim, galera. Eu vou ter um gás de por aqui. Você foi na foto, né? Oi. Você viu, né? Passou aqui, mano. Osóião que vi. Você viu ali? Mano, eu vi. Eu vi. Passou ali ali. Enfim, galera. Vamos começar o vídeo aqui. Vai fazer o vídeo amanhã. Seis e meia bicho terror. Eu já saí o vídeo também. Há uma hora. Então, cora aí no canal. Dez graças a Deus. Vai ser outro vídeo. Mas que a gente isso... Lá em cobrir do braço. Vá.